Muito bem galera, eu fiz aqui um improviso para aquele esguincho que a gente coloca na ponta da mangueira para jardim. Por não ter conseguido o produto que eu queria, eu acabei improvisando e queria compartilhar com vocês. Isso aqui é um chuveirinho, aquela ponta de mangueira de chuveiro e eu coloquei algumas mangueirinhas mais grossas em cima do caninho dele para poder se adaptar à mangueira, que é um pouco mais largo o buraco. E o resultado vamos ver agora. Aqui, muita água bem distribuída. Tem também a opção de limitar a água, deixar um pouco menos. Menos. Menos ainda. E total. E fechou. E mais. É lógico que depende muito da pressão da água. Esse teste aqui eu estou fazendo com a água da caixa que é um pouco menos de pressão. E aí? 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 Um pouquinho mais de pressão. 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 Um pouquinho mais de pressão.